A cantora Ana Paula Valadão não está mais no auge de sua carreira, no entanto, o assédio por parte dos fãs continua grande, e ela está se sentindo incomodada. Sem privacidade no aeroporto, a artista Gospel se mostrou revoltada com a situação. Em Belo Horizonte, sua cidade, viralizou um vídeo em que ela aparece pedindo para não ser fotografada no local público, por se sentir muito sufocada com tudo. Pelas imagens, ela aparenta estar brava, e isso acabou decepcionando muita gente. Tá bom, não quero mais não, disse ela, no vídeo divulgado pelo colunista Leo Dias. Às vezes ficou muito sufocada, afirma. Em resposta, a assessoria da cantora afirma que o U.E., não houve intenção em ser rude com a pessoa que a abordou. Em 2016, Ana Paula abandonou as redes sociais por causa de uma foto polêmica.Após ser criticada pela imagem, em que aparece com a avó morta em velório, Ana Paula Valadão decidiu se retirar das redes sociais, pelo menos em um primeiro momento. Mas Sophia sobrevive ao AVC, e tenta matar mais personagens em outro lado do paraíso. Ela publicou foto com mensagem, a seus seguidores pedindo, que busquem em outro perfil atualizações do Ministério Evangélico que participa. Meus posts pessoais eram um modo de compartilhar meu coração com vocês. Obrigada aos que sempre oeram com carinho. Porém, a partir de agora para notícias de nosso Ministério acompanhe os perfis do doutor oficial. Na imagem em questão, ela aparecia ao lado da avó, no caixão, durante o velório da matriarca da família, e foi muito criticada na internet, inclusive por uma pessoa da família. Ela já havia causado polêmica antes por se posicionar contra a campanha da Seampersandia para o Dia dos Namorados, o que motivou que muitos internautas lhe dirigissem protestos e acusação de homofobia. A peça publicitária M.O.S.T.R. Há homens com roupas consideradas femininas e mulheres com roupas consideradas masculinas. Conceito reprovado por Ana Paula. M.O.S.T.R. .